A Universidade Europeia é o início da minha carreira. A Universidade Europeia, na sua missão, tem como objetivo preparar profissionais globais. Uma das vantagens da Universidade Europeia é presenciar ao Grupo Laureate e estar sempre em convívio com aluno estrangeiro. Permite ter acesso às melhores práticas de universidades espalhadas nos cinco continentes e tem como chanceler honorário deste grupo o antigo presidente Bill Clinton. Isso posiciona o nosso projeto de ensino não só a nível nacional como a nível internacional. Os mercados estão abertos, as fronteiras estão abertas e temos que procurar desafios noutras paragens para além fronteiras. As experiências de mobilidade que eu tive foi em Chicago e em Madrid e ambas permitiram-me crescer pessoalmente e academicamente e permitiram-me também experienciar e viver culturas completamente diferentes da minha. Outra mais valia dos seminários é o contacto com as empresas. A Universidade Europeia tem os planos de empregabilidade desde o primeiro ano, prepara-nos para o mercado de trabalho e por isso acho que é um futuro promissor que nós temos pela frente. Os alunos têm a possibilidade de colocar as mãos na massa e ver de facto o quanto é aliciante trabalhar com as ferramentas que são colocadas à sua disposição, bem como é desafiante. Eu tomei a iniciativa de procurar um estágio curricular. Neste precisamente encontro-me no hotel há cerca de dois meses, no apartamento de marketing e para já estou a gostar imenso e estou a ter imensos desafios. O que eu gosto mais no meu curso é de ser um curso bastante prático. Temos aulas teóricas, temos aulas práticas e nessas aulas práticas nós fazemos exercícios que se adequam à nossa realidade, o que nos dá uma maior preparação para a nossa vida no futuro. Uma das mais-valias do curso é proporcionar aos alunos o contacto com trabalhos reais, em tudo semelhantes àquilo que lhes sucederá quando forem para o mercado de trabalho. A relação entre o corpo do docente e os estudantes não começa e termina dentro da sala de aula. Os nossos professores são verdadeiras fontes de inspiração e estão sempre acessíveis. O ambiente académico da Universidade Europeia é bastante relaxado e descontraído. Temos equipas desportivas, temos uma turna fantástica. Eu acho que a localização desta Universidade é ótima e acho que a conjugação do campus e do clima Lisboeta é perfeita. Podemos conviver, podemos estar todos juntos, podemos nos divertir e vir para a faculdade não se torna só um dia de aulas, é mais um convívio, é mais do que isso. Esta Universidade é nossa, é vossa e é de todos.